Tu dizes que vais pregar o Evangelho longe daqui Cumprindo o ministério que Jesus entregou a ti Desejo ter muita sorte em tua nobre missão Vai com Deus, vai com Deus, meu irmão Vai com Deus, vai com Deus Por onde quer que vais, irmão, prossiga em paz Me falas dos altos montes Que um dia irás transpor Me falas dos horizontes Das searas brancas de flor Desejo que sejas forte Vai com Deus, vai com Deus, meu irmão Vai com Deus, vai com Deus Por onde quer que vais, irmão, prossiga em paz Vai com Deus, vai com Deus Por onde quer que vais, irmão, prossiga em paz Um dia passei Por grande provação Bastante chorei Minha desilusão Meus dias passavam Meus dias passavam Num vale de tores Onde as aves não cantavam E nem haviam flores O vento soprava Lá fora chovia Lá fora chovia Minha alma chorava Em cruel agonia A noite escura A noite escura Desceu sobre mim Uma noite de amargura Que pensei não ter fim Águas passavam Águas passadas Não movem morrinhos Em minhas pisadas Não, não há mais existência Eu fui renovado Em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo Ficou para trás Música Às vezes preciso Pensar um pouquinho Que as rosas tão belas Produzem espinhos Porém dão aroma E feitam também Assim mesmo são as provas Que nos sobrevêm As lágrimas tantas Que um dia chorei Se fizeram em pedras Que eu colecionei Em pedras preciosas Em pedras preciosas De dar o valor Que enfeitam hoje em dia Meu caminho de amor Música Águas passadas Não movem morrinhos Em minhas pisadas Não, não há mais existência Eu fui renovado Em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo Ficou para trás Ficou para trás Ficou para trás Música Porque fez o espaço Sem fim Só Deus sabe Porque deu aroma a flor Só Deus sabe O que vai dentro Só Deus sabe Só Deus sabe Os segredos do meu coração Os segredos do meu coração E os anelos que em minha alma cabem Só, só Deus sabe Música Só Deus sabe Porque deu as aves Suave e doce cantar Só Deus sabe Só Deus sabe A morada do vento E o caminho das ondas do ar Só Deus sabe Só Deus sabe Os segredos do meu coração Os segredos do meu coração E os anelos que em minha alma cabem Só, só Deus sabe Só Deus sabe Só Deus sabe A nossa partida E o momento De se despedir Pois Pois na vida Pois na vida Há tempo Pra tudo Só Deus sabe Só Deus sabe O que vem a ser Só Deus sabe Só Deus sabe Os segredos do meu coração E os anelos que em minha alma cabem Só, só Deus sabe Só, só Deus sabe Só, só Deus sabe Só, só Deus sabe TANTOS AMAM TANTAS COISAS Nesse mundo de vaidade Porém há realidade Tudo isto vai passar Amam coisas passageiras Coisas que não edificam Mortas pela estrada ficam E não podem consolar O amor da minha vida é Jesus Oh meigo nazareno De olhar sereno Que tanto, tanto Me amou assim O amor da minha vida é Jesus Oh simples Galileu Que numa cruz sofreu E agonizando ali morreu Por mim Tanta gente se entrega Há prazeres tão mesquinhos E se perdem nos caminhos Deste mundo tão cruel Mas existe a esperança Para proclamá-la Agora insisto Esta esperança é Cristo O caminho para o céu O amor da minha vida é Jesus O amor da minha vida é Jesus Oh meigo nazareno De olhar sereno Que tanto, tanto Que tanto, tanto Me amou assim O amor da minha vida é Jesus Oh simples Galileu Que numa cruz sofreu E agonizando ali morreu E agonizando ali morreu Correu Correu Aquele que habita No esconderijo do Senhor Descansará à sombra Do eterno Criador O Pai te livrará Do laço do passarinheiro Da peste perniciosa Livrará teu corpo inteiro Não temo espanto noturno Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite O Senhor é quem me guia Não temo espanto noturno Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite O Senhor é quem me guia E sob suas asas Eu tenho proteção fiel Sua verdade é Escudo e broquel Não temo espanto noturno Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite O Senhor é quem me guia Não temo espanto noturno Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite O Senhor é quem me guia Pois se apegou a mim Assim diz o Senhor Poloei a salvo No abrigo protetor Também responderei A sua petição A sua petição E mostrarei pra sempre A minha eterna salvação Não temo espanto noturno Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite O Senhor é quem me guia Não temo espanto noturno Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite O Senhor é quem me guia Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite O Senhor é quem me guia Não temo espanto noturno Nem mortandade ao meio-dia Nem seta que voa de noite A CIDADE NO BRASIL 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 AINDA AINDA A CIDADE NO BRASIL 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 Maior que o grão de areia Temos a pedra Maior que a pedra Temos o monte Maior que o monte O horizonte além Maior que tu, porém Não há ninguém Não há ninguém Maior que tu, meu Deus Não há ninguém Que se compare a ti Não há no mundo Ou lá no céu também Maior que tu, meu Deus Não há ninguém Maior que o animal Temos o homem Maior que o homem Temos o anjo Maior que o anjo Arcanjo e querubim Maior que tu, porém Não há ninguém Não há ninguém Maior que tu, meu Deus Maior que tu, meu Deus Não há ninguém Que se compare a ti Não há no mundo Ou lá no céu Maior que tu, meu Deus Não há ninguém Maior que tu, meu Deus Temos o mundo Temos o mundo Maior que o mundo Temos o sol Maior que o sol O universo, enfim Maior que tu, porém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Maior que tu, meu Deus Não há ninguém Que se compare a ti Não há no mundo Ou lá no céu também Maior que tu, meu Deus Não há ninguém Não há ninguém Muitos avisaram Eu aviso também Que Jesus regressa Com seus anjos além Trazendo o supremo Reinado do bem Jesus Cristo já vem Jesus Cristo já vem Trazendo consigo A nova Jerusalém Jesus Cristo já vem Jesus Cristo já vem Jesus Cristo já vem Igrejas se preparam Afim de o receber No exato momento Que o momento Que o Mestre descer Oh glória Aleluia Para sempre Amém Jesus Cristo já vem Jesus Cristo já vem Jesus Cristo já vem Trazendo consigo Talvez que o amanhã Não exista Não exista mais Talvez que o mundo hoje Não anoiteça em paz Talvez que a tempestade Inunde o mundo assim Mas eu sei Mas eu sei Que Jesus Cristo Ama-me Talvez que as gerações Não permaneçam Talvez que as gerações Não permaneçam Talvez que as gerações Que as multidões Desapareçam Talvez que o universo Desabe sobre mim Mas eu sei Que Jesus Cristo Ama-me Talvez que a minha vida Se desvaneça Talvez que a flor Talvez que a flor Na terra Até não cresça Talvez Que a luz do sol Se apague Chega ao fim Mas eu sei Que Jesus Cristo Ama-me Sim Ama-me Se estás cansada Em teu caminho Filhinha amada Sou teu paizinho Dorme filhinha Dorme meu bem Dorme descansa Anjo criança Deus vem pra lá Te ver Quando me abraças Adormecida, tô muitas graças por Tua vida Mas dorme, filhinha, dorme, meu bem Dorme, descansa, anjo que ansa Deus é embalar de pés És tão pequena, mas tão preciosa Ternura plena, portão de pós Mas dorme, filhinha, dorme, meu bem Dorme, descansa, anjo que ansa Deus é embalar de pés Dorme, descansa, anjo, criança Deus é embalar de pés Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve